Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Mais uma, essa estreta. Achei, achei, achei. Achei, peguei. Boa, boa, boa. Tá lá, tá me atirando. Tá na porta da direita. Pegou os dois, pegou os dois. Nossa. Nossa. Entenderam nada. É nesse momento que esse inimigo fica como perplexo. Ah, tá aqui pertinho. Achei. Peguei. É de dupla, pode ser que tem mais. Pode direção que ele tava. Tá aqui, ó. Tá aqui, vem aqui. Vem aqui, Spot. Matei o amigo dele. Flanquei ele pela esquerda. Isso, isso. Flanquei ele pela esquerda. Tá, 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 tá. Ele vai subir, ele vai subir, Spot. Deixa eu subir. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Acho que é malandro. Tá acima dos BR. Tá em cima da casa, hein. Não tô vendo ele. Merda, merda, merda. Trabalha aqui, pô. Parabéns. What the fuck? Desapareceu, mano. Opa. Matei. Me derrubou, mas eu matei. Acho que o cara do carro tá vindo, hein. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, Spot. Abre a porta, Spot. Espera aí. Não, Spot. Faz isso não. Se você morrer, a gente vai perder, cara. Eu vou cair, cara. Eu vou morrer. Tem que me curar. Spot, eu vou morrer, Spot. Vou morrer, Spot. Vamos morrer. Para, 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 para. Na árvore. Vou flanquear, vou flanquear, vou flanquear. Tu derrubou o cara na árvore ali? Moleque. Boa, garoto. Porra, moleque. Porra, mano. Que partido. Nossa, os caras legando é muito ruim, velho. Nossa. Você tenta mirar. É a primeira win, velho. Bom, senhores. Espero que vocês estejam. Curtindo mais essa. Estreta. Beleza? Porra. Na beca. Open bar, partida às 18 horas da noite. Aqui. No Hitoclan Elite Club. Beleza? Lembrando que. É só até o final da live. Open bar. Passou. Acabou a live. Open bar. Fecha. Pagar. Quando é dia de live. Quarta e sexta. 50% de desconto. Live do Mr. Fall. Também. Tem 50% de desconto. Pode usar as dependências e tudo mais. Mas o mais importante. Não vai esquecer. Fala ali. É aqui, ó. Mano. Não pode esquecer, ó. Olha lá. Olha o Douglas ali. Fala aí, Dogão. Douglas. Lucas Lima. Tá geral ali, ó. Cadeirinha numerada assistindo a live. Galera, quem é membro do Hitoclan Elite Club. Tem acesso liberado aí, ó. A sala de cinema. Pipoquinha. Um bacon. Não vai exagerar no bacon, não. Porque o colesterol é foda, né? Ainda mais o curidinho. Curidinho é... Porra. Mete a mão na parada ali. Cadeirinha numerada lá na poltrona, meu irmão. Não tem estresse. Ninguém vai roubar esse lugar. Só a poltrona com o formato da sua bundinha ali, assim, ó. Mate assim, ó. Tem que falar uma coisa muito importante. Muito importante que o pessoal fica perguntando muito nos vídeos no YouTube, nas lives e tudo mais. Eu vou explicar agora. Fala aqui. Opa! Tudo bem? Tô chegando aqui, ó. Opa! Tá vendo? Mas você sabe que é muito legal aqui o Hitoclan Club. É. Você vem e já 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 tá minha roupa aqui. Porque... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um probleminha aqui porque eu realmente engordei um pouquinho. Eu engordei um pouquinho, sim. Mas, ó. Você pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma dietinha aqui. Vai... Vai caber tudo em mim daqui a um tempo. É. Você pode escrever o que eu tô falando aí, rapaz. Vai caber tudo em mim quem tá aqui nesse lugar, tá? É. Então, você sabe. Você... Sabe. Sabe... Sabe legal, né? Que que... Ô, cara. Não me irrita, não. Não me irrita, não, pô. Eu tô falando aqui com o pessoal. Não me irrita, não. 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 Não me irrita, não. Não. Por favor, não. 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 Cala a boca. Ah, filho da... Mamãe? Eu achei que ele tava em cima. Ó. Tem mais alguém aqui. Não. 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 Tava com pouca munição, mano. Não queria largar o dedo, tá ligado? Apareceu na linha de visão, filhote. Vai tomar. Aonde ele tá aqui, mano? Acho que ele tá na escada de metal, hein? Onde eu matei aquele cara aqui? Vamos ver, vai tentar ir pra extração. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Bota sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta todas suas mágoas que horas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Escrevezinho. Tem esse personagem principal, né? Acabei de morrer. Gosta, eu morro. Gosta, eu sou nessa série de jogos. Tá rodando news aqui. E eu tô morrendo muito, de novo. Parado, certo? Que sucesso aí pro game aí que tem futuro, com certeza. Pede software. Ah! Ah, eu morri. Caralho. Achei um cara aqui, né? É que você falou que achar um manóide aí, eu achei. Fui lá sem tempo e depois é melhor que eu me chamo. Acho que eu vou voltar. Ah! Se eu não morrer, eu vou voltar pra nave. Não rolou. Aí vocês me trollaram. Ah, mano. Vai de sacanagem. Tem tudo pra dar certo, mano. Ah, legal. Essa parte aqui eu não tinha percebido. Aquela deu uma granada gigante. Que eu fui bater e explodiu na minha cara. Ah, legal. Não, legal. Isso. Não, legal. Não, legal. Então, legal. É que você falou que eu contaminated, Ótico. É tudo. É tudo lá.